A CIDADE NO BRASIL O homem deve nos dar ao seu semelhante. Mas isto é uma loja, não é o Monte Pio, ou seja, a Palerma. Já lhe disse. Já fica sabendo o que disso está dito. Eu não tenho a porta aberta para pelíteras. Amigo... Não, senhor. Era o dinheiro. Era o dinheiro a falar. Há duas coisas que eu desejo na vida. Uma é crescer mais dez centímetros. A outra é poder cá dizer umas coisas ao Guimarães. Há que se ele não fosse meu patrão... Fico-se com este amigo periquito. O patrão na sociedade não adianta nem atrasa. Antes, pelo contrário. Oh, senhor Silva, que profundidade. A tuerta é esta mão errada. Só um dos seus. Muito obrigado, amigo. E agora vamos ver aí umas boas solanos tuberosos para semente. Mas quê? Solanos tuberosos. Ah, isto não tenho. Ah, não tenho. Solanos tuberosos, ou seja, a linguagem popular, a batata em latim. Ah, e quantos quilos quer, senhor Silva? Bem, espera aí. Agora, cada rego leva vinte batatas, mas como se são duzentos e cinquenta regos... Não há nada. Chego dez e vai, um, dois, quatro e um cinco. Cinco mil batatas. Cinco mil batatas. Mas isto vai dar outra manhã ao contrário. Nem mais uma. Plantação científica. Ah, e também quero um tubo de retróleo amarelo. E não quero mais nada? Quero, quero que me faça o favor de mandar as batatas lá a casa ainda hoje. O que deve ser? Claro. Pode, senhor Silva, manda. Ah, é. Um dos periquitos. Até logo. Obrigado. Patrão, antes pelo contrário, na sociedade. Não pode ser. Não há direito. Um ano inteiro a comprar aqui na loja, e agora que a gente precisa dele, volta nos seus costas. Enrola-se lá. Não há mais nenhuma loja. Quer queira ou não queira, nós temos que a ver. Bom dia. Bom dia, senhor Silva. Bom dia. Então, o que aconteceu? Oh, senhor Silva. Ah, eu explico. Não vejo, senhor Silva, que o Guimarães não quer vender nem mais nos desafiar? Não chove. Os homens não têm trabalho. Está percebendo, está? Porém, quanta gente ainda se vai aguentando. Mas se a seca demora mais um vez ou dois, como é que isto vai ser? Sobre aqui, tem uma quarta de arroz. Querem ver? Trazem dinheiro? Minha mãe lhes para sentar. Viram? Tenho-te a pena, meu anjinho, mas a tua mãe já cá tem uma grande conta. Vai-lhe dizer para mandar o dinheiro. Onde que é que ela vai buscar o dinheiro, se o homem não trabalha há duas semanas? Dê lá o arroz, senhor Piraquito. Está com ele. Malavadora que isto disse. Não se importar atrás do balcão. O que é que o senhor Silva diz a isto? O que é que eu digo? Digo que há sempre solução para tudo. A questão é uma pessoa refletida. Ah, pois é, mas... Acho que o senhor Silva está a pensar. A pensar já pensei. Vamos lá saber. O que é que o Guimarães tem mais do que tu, do que eu, ou do que vosso-me ser? Tem uma loja? Neste caso, é fácil. É montar aí uma loja igual à dele. E onde é que nós temos o dinheiro para isso? O dinheiro. Eu estava à esperança, a pergunta. Nem eu tenho dinheiro, nem você, nem ninguém tem. Nem é preciso o dinheiro a uma coisa relativa. Ora, vamos lá saber. Você, com 3 mil reais, o que é que compra? Um quilo de pão e nada mais. Mas 500 homens, com 3 mil reais cada um, já podem comprar uma seara que dá pão para mais de 500 pessoas. Ah, é verdade. Está claro o que é. A união faz a força. E tanta força faz que eu estou farto de dizer que a solução para isto é uma cooperativa. Uma quê? Cooperativa. Ó, Sr. Silva, o que é essa comparativa? Não é comparativa, é cooperativa. É uma loja onde cada um compra aquilo que é seu. Ó, Sr. Silva, mas se a gente compra, é comparativa. Não é comparativa, é cooperativa. É uma espécie de muro contra a ganância do Guimarães. Ó, Sr., é um muro onde a crise esbarra e não consegue entrar. Quer dizer, do lado somos nós, o nosso trabalho e as nossas economias. Do lado lá está o intermediário e a especulação. Desculpe, Sr. Silva, mas não percebi nada. Ó, Sr., uma cooperativa é uma loja que não chega a ser uma loja. É uma loja onde não há Guimarães e os artigos são vendidos ali ao preço do custo sem aldrabiço nenhuma. Não há patrões. Ó, Sr. Silva, eu quero ir para cá cheio de uma coisa dessas. O que é preciso são muitos gestos destes. Muito entusiasmo, muita perseverança, muita união. E a cooperativa será uma realidade. São dispostos ir para a frente? Claro. Se o Sr. Silva ajuda, vamos a isso. Que ajuda, ajudamos todos. Porque todos juntos fazemos a união. E a união faz a cooperativa. Aquilo é que é o nome. Estás a ver a gente com uma loja. Só o Sr. Silva que era capaz de uma ideia daqueles. É uma ideia para o nosso bem. Ó, comadre, o que vem a ser isto de comparativa? Eu não sei o que é uma comparativa. Vai-lhe a ver. Não sei, não. Diga-me lá o que é. Bem, uma comparativa. Uma comparativa é... Uma coisa... Uma coisa... Diz que já será uma comparativa. Eu vou cá também não sei. O meu homem diz que o Tomé é o seu barracão. Ah! Então fica mesmo nas peixas de Guimarães. Assim é que é. Ó, Sr. Tomé. Um carinho mais baixo para cima aqui do lado direito. Ah! 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 Tio! O quê? O pai manda por ele que o Matiu tem que poder. Preciso a o teu pai que o irmão dele a um cara à direita. E que isto vai, isso ainda tem muito bom. Obrigado! Eu já vi, sabe minha filha, que de amanhã em diante só se compra na loja nova. Pois pois. E sabe, acho que eles até emprestam dinheiro à gente. Mãe, já lhe disse, deixa que ele é nosso. Ô Tomé, abra mais acesso para distribuí-las batatas. Abra-se mais, abra-se mais. Sim, ô Rosinha, venha aqui para a casa. Para cá, vai, vai. Mas eu compreendo que eles entram e a primeira impressão é tudo, compreendê-lo? Está claro, está claro. Mas com certeza. Ó Tomé, você não esquece, quando eu tiver ali um sinal, você abre a porta. Sim, sim, é aberto. Está bem assim, ô seu celular. Estão muito melhores. Estão mais bem dispostas, bem dispostas. Olha, olha, olha onde está ele. Lá está ele. Uma cooperativa. Idiotas. Ainda não viu? Vá lá para o seu lugar, ande. Como se aquilo se pudesse aguentar. Por que é que vocês estão a rir? Eu a rir? Oh, seu Guimarães. Eu não estava a rir. Vá, mudou. Fechou para outra tulha. Depressa, seu calão. O que foi por aí, seu rapaz? Ou seja, eu não percebi que é que você ria, não? Rapaz, o que está a fazer? Apanhe-me de fechão. Matilde, abro a sua porta e você, Tomé, estenda-me os bacalhaus. Com todo prazer, Matilde. Bacalhau, bacalhau. Abre. Bacalhau, bacalhau. Agora, vós, a favor, entrar e sejam muito bem-vindos à vossa loja. Entende? Adore. Só falta o caixão, mas isso é um instante. Certo, eu não entendi. Onde está o direito? Apenas. Vamos. 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 Bom dia, preguesia. Cá está o pericito. Então o que vai hoje, comadre? O tio da papa. É para já. Oh, Sucilha, afinal, os peças são iguais ao de Guimarães. Exatamente iguais. Mas no fim os lucros é que revertem a favor dos sócios. A palavra está bem-me a dizer cooperativa, cooperação. Cooperação? E disseram-me que também faziam trocas. Sim, senhor, também se fazem trocas. Aqui troca-se tudo. É que tenho aqui este par de botas que acabei ontem. Sim, senhor. São boas. Bom capitão, sim, senhor. Queria recalas por cinco metros por cima. Sim, senhor, troca-se. Não precisa de balbota. Não tem graça nem de propósito. Você entrou lá, deixa. Que número é que calça? Vinte e nove. Isto é coerente. É mais um ponto, mas não faz mal isto talvez em colha. Mas... Não deras dinheiro. Paga quando quiser. Toma aí nota, filha. Paga seis mil e oitocentos por um lado. E paga quarenta e nove mil e quinhentos. Fica a ver. Quem? Quem? Não me lembro. Oh, periquito, mas isto não pode ser. Quatro metros? Aqui não se rouba nada a ninguém. Sim. Fala mais um bocado que é para uns fundidos lá para o reto. O silo vem mesmo de fronte da sua casa. Deve ser um grande prejuízo para o senhor. Qual prejuízo? Aquilo que você ali vê, não se aguenta nem oito dias. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia. Esta é que está lá na loja. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia, apresados com o sócio. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia, senhor Silvio. Temos a ver o negócio hoje. Bem, bem. Cada dia é melhor. O senhor Silvio, o Guimarães tem a loja às moscas. Essa palerba, ao menos sacudar as moscas. Então, e hoje não vem mais nada? Hoje não vem mais nada, senhor Silvio. O senhor Silvio já viu aquilo? Estamos arruinados. O Guimarães estava a achar os preços. Não vem mais nada. Uma cooperativa é uma cooperativa. Ele quer guerra? Pois então vai ver. Isto é para ele aprender. Vinte por cento. Não há direito. Ele quer arrebentar com a gente, amigo Silvio. Quer, mas não consegue. A última palavra é da cooperativa. Com licença. Por esta é que ele não esperava. Dou-lhe um doce porque pode fazer uma coisa destas. Não o fazes. Posso silva? Posso silva? Venha cá de pressa. Olhe para aquilo. O que é que foi? Dez por cento de desconto sobre o preço do custo. Aquele diabo quer cortar o das pernas a perder dinheiro de propósito. Mas as pessoas não deixam-me cá vir. É isso, garanto eu. O que vai ser hoje, comadre Angelina? Temos aqui um choricinho que é uma maravilha. Veja a beleza deste cheiro. Não era isso. Mas temos também aqui um produto. O senhor desculpará. Mas... É que o dinheiro não era muito. Eu nem gostava de comprar cá na loja. Mas ali à frente fazem-me mais barato. Mas é uma armadilha do Guimarães. E depois a competitiva é sua. É nossa. É de aos todos. Pois é, Sra. Silva. Mas dois testões a menos nisto. Dois testões a menos nisto. Isso sempre é dinheiro. Eu não tenho outro remédio. Sra. Silva, desculpe. Sim? Isto que ia tão bem. Mas eu não posso pagar hoje. Não podendo pagar hoje, paga para a semana. Fiar é a especialidade da casa. Obrigada, Sra. Sra. Silva, desculpe. Pese. Pese. Pese lá ao menino. Somos a informá-los de que nos é impossível fazer a reforma da letra de vossas senhorias e, por isso, devem liquidá-la no prazo estabelecido. É esta a nossa situação. Se não pagarmos a letra... Não fechamos a loja. Não, amigo do mé. A cooperativa não me pode acabar. Sim, mas vamos nós arranjar tanto dinheiro. Não sei, mas tem que te arranjar. Há de haver uma solução. Eu não tenho nada, mas tudo que tenho é para a cooperativa. Obrigado, Periquito. Eu cá por mim ajudava de boa vontade, Sra. Silva. Se não fosse a cooperativa, nem Seara tinha. Mas o trigo, só lá para o fim do mês, é que está apanhadouro. Talvez ali o Romão. Como é que eu posso, homem? Eu bem sei que a cooperativa me emprestou dinheiro para comprar adubos e sementes. Está tudo na terra. Ou julgam que se eu já tivesse apanhado a Seara, que estava à espera que o pedissem o dinheiro. Não. Eu não tenho nada, Sra. Silva. Mas se há uma coisa que pode servir, aqui tenho o meu relógio. Vá um pouco, mas... Obrigado, Manuel. A gente que há ansiado arranjar de qualquer maneira. Com esta seca, não há ninguém na aldeia que tenha dinheiro. Eu bem dizia que era melhor vender a cooperativa. Calce, homem. Você nem sabe o que é que está a dizer. A juíza não tem nada. Mas a lanta não tem nada. Não tem nada. Não tem nada que ligar. O que é o trigo? O que é o trigo? O que é o trigo? Muito obrigada ao Sr. Genoari. O que é o meu? O gatinho da presa? Oh, menina, agora um momentinho porque a loja só fecha a sete. Ainda hoje vai para casa, mas vai para casa. Só posso vender dois quilos. É dois quilos a cada pessoa. Não se pode vender mais. Calma, calma, tenham calma. Até dá gosto de lidar com esta gente. Sabem que é tudo mais barato ali de pronto. Mas vêm todos comprar à cooperativa. Estás com o seu piquete? Ora, deu-me cem para pagar cem. Troco de cem. Cás estão cem. Os pagos. Os pagos, os pagos, os pagos. Passa. Sem escudos. Ora, paga o atrasado? Paga o atrasado. Olha, a menina paga o atrasado também. Ela sei que deu para pagar o atrasado, os cem. As botinhas pagam hoje também, cem escudos, não é, para pagar as botas. Olha, o sr. Tomé, não sei se há aí troco de cem escudos para pagar as botas. Pode pagar as botas que depois a gente troca. Sem escudos. Ora, cem escudos são oitenta e cinco. Ora, oitenta e cinco, um quinze faz cem. Pronto, e obrigado, sr. Januário. Mas, o que aconteceu? É por isso que o Tomé teve uma grande ideia, hein? Só sim, os homens da letra estão de boca aberta. Hã? Os homens da letra não os vêem. Vejo, mas como é que vocês pagam? Pagando o dinheiro é que é sempre o mesmo. Agora vai tu. O que é preciso é enganar os credores. Se eles viram que temos muita traguesia, reformam a letra. Mas isso é uma ideia espantosa. Com licença. Bom dia, meus senhores. Bom dia, sr. Silva, bom dia. Bom dia, amigo sr. Ah, freguesia, hoje não é muito. Bom dia, senhor. Ah, o Sr. Periquito, não se esqueça. Escreveu aquela carta que lhe mandei? Um momentinho. Sem escudos. Ora, noventa e sete mil reais, com treze de mazia, faz seis escudos. Qual a carta, sr. Silva? Que pergunta a sua. A carta para a casa Lopes Rodrigues. Para quê? O homem Lopes Rodrigues. Escreveu ou não escreveu? Ah, esqueci-me. Então tenho que escrever imediatamente uma carta a dizer-lhe que em vista temos cortado relações comerciais, vírgula. Vírgula. Com a casa que nos forneceu os ativos de mercearia, vírgula. Vírgula. Queira mandar o seu caixa de praça à nossa cooperativa a fim de lhe darmos as nossas encomendas. Vírgula. Ponto final. Percebeu? Ah, percebido, sim, senhora. Ponto final. Mais nada? Escreva também uma carta à casa Ramos e Cunha Limitada. Ah, isso não é que me enxergue. Ah, é que o Sr. Comércio. Uma carta à firma Ramos e Cunha Limitada a dizer que em face de não terem reformado a letra conforme tínhamos pedido... Ah, mas o Sr. tem muito prazer. Eu sou o Silva. Silva. Até que está lá achou a nossa loja, pequenina demais para a freguesia, não é assim? Pois é verdade. Eu queria dizer ao Sr. Ramos e Cunha e aqui ao Sr. Limitado que é em face de terem posto em dúvida a honestidade da nossa cooperativa, vírgula. Não reformando a letra conforme nós tínhamos pedido, vírgula, resolvemos de hoje em diante não comprar mais nada na vossa casa. Ponto final. A letra se apaga no dia do vencimento. Oh, amigo Silva, é que eu tropelei a estes senhores, não é? A dizer-lhes para virem ver com os seus próprios olhos que isto tudo não passa de uma entregalhada ali de Guimarães. É que ele tem inveja de nós e anda por aí a espalhar por toda a parte de que a cooperativa não tem entregueses. É isto que os senhores estão... Mas ele diz isso. Pois diz, pois diz. E agora que os senhores já viram tudo, se trazem a letra, paga-se já. Não, senhor, quiser. Não paga-se já, nem o dinheiro se fez para outra coisa. A cooperativa não fica a ver um tostamo, seja quem for. Nós somos assim. Não, senhor, não temos pressa nenhuma. Nós até vinhamos dizer que estamos dispostos a formar a letra e por inteiro. Ah, bem, isso já é outra conversa. Neste caso, não insista, senhor. Guarde o dinheiro. Temos muito prazer em conhecê-los e fico sabendo que acreditamos no êxito da cooperativa. Muito obrigado. Muito bom dia. E mande lá a altrinha. Mais uma vez, senhor Silva. Obrigado, senhor Tomé. Às tuas ordens. Mas que massa de notas é este? Verdadeira é só uma. O resto é papel manteiga. Límpico. Isto é uma ideia de gênio, amigo Tomé. A cooperativa está salva. E para custodiar este acontecimento, vamos organizar um grande balanismo. Vamos seguir. A comida. 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 A comida.